Olá rapaziada beleza sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada seguinte no vídeo de hoje estou em busca de um microfone para mim beleza microfone em que eu consiga gravar meus conteúdos gravar algumas coisas eu tô com algumas coisas em mente então eu tô precisando de um microfone e aí eu tô em busca de um microfone beleza e no Walmart é uma opção boa porque no valor não é o lugar que tem se tiver vai ser uma qualidade ruim o Walmart já é uma qualidade mais aceitável algumas coisas com mais qualidade foi aqui até que eu já comprei o meu fone Bluetooth inclusive eu aprovei muito com o JBL mas enfim vou procurar aqui agora um microfone para gente gravar nosso conteúdo que aí eu vou comprar hoje e aí eu faço um box com vocês abro tudo e instalo na minha mesa e é isso fechou então bora em busca do microfone e let's go então já deixa teu like se inscreve no canal e partiu buscar o nosso microfone bora aqui a gente já tá no corredor onde tem muita coisa massa muita coisa game olha só o teclado fone tudo com uma boa qualidade eu tenho um fone desse muito top é que a gente tá num corredor não tem muita coisa de tecnologia de jogo olha controle de Xbox ó tem muita muita coisa aqui ó fone de ouvido olha esse fone 177 e olha só os preços 80 170 130 tem muita coisa diversificado aqui ó tela de monitor teclado mecânico é claro alguns não são de marcas porém os de marcas ainda continuam em conta monitor da Acer 140 dólares com 24 polegadas FHD LED blá 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 e o microfone se encontra aqui beleza tava vendo esse microfone aqui aqui ó que é um super microfone muito top que ele é uma pegada bem até podcast ó tem aquele esse microfone é assim ó com tripé e aí vem com isso aqui vem com isso aqui o braço olha para mesa e vem essa espécie de montar ó então aqui é um kit que vem incluso tudo isso aqui ó o braço olha isso aqui ó ó então tem tudo isso aqui e ele tá custando 70 dólares beleza tá custando 70 dólares então eu vou levar esse microfone aqui hoje para casa só bora que eu vou fazer o unboxing dele então let's go só bora e e aí mas que que achou do microfone gostou achou bonito a gente nem mudou ainda mas olhando assim olha o boi acho bonito então tá aqui o microfone e aí pai achou o que do microfone são dois é são um microfone com duas formas de montagem com tripé e com esse braço aqui né isso aí é o abafador né é tipo isso mas bonito né o estilo a pegada dele e aí e aí rapaziada então comprado agora é isso bora guardar e rapaziada seguinte já cheguei em casa tô aqui com o microfone vamos abrir beleza agora então let's go fechou já vou abrindo aqui já vamos estar lá e aí como sempre é um negócio diferente aqui que eu sei que tem as embalagens agora que vai pegar a caixa prevenida eu vou tirar aqui e volto com vocês achou então só bora mas vou abrir aqui a caixa e já começou pela primeira coisa do microfone e vem tudo com a esponjinha ó muito bonitinho bom então vamos pegar aqui ó primeira coisa isso aqui ó é tipo o abafador do microfone vamos deixar aqui de canto de canto agora e vamos pegar a próxima coisa ó tirou o isopor toma agora tem tudo isso aqui vamos ver vamos ver manuelsons vou tirar aqui agora vamos tirar um por um vai tirei a primeira pecinha que eu acho que você quer encaixar na mesa é com a certeza que é isso o braço vim né do microfone aqui tem um cabo super mega grande tipo seio usb vamos ver o microfone que é rgb um rgbzinha só para dar realmente um detalhe um efeito no microfone mas eu vou tirar o isopor para poder tirar isso tirei o braço do microfone nossa quando eu montar isso aqui vai ficar bonito e agora a última pecinha é isso aqui faz eu conseguir virar o microfone beleza pelo que eu vi aqui tem até mais nossa pesadinho velho bom cara e caixa vazia então bora agora fazer a montagem de microfone e já já volto com vocês vão fazer um time-lapse então fica com o time-lapse achou bora e rapaziada seguinte microfone montado tá ligado beleza o detalhe de led dele ó ele é rgb também em volta vocês conseguem ver aí ó e tá aqui agora eu tô com meu microfone e podcast de live de tudo lembrando que tem esse abafadorzinho aqui ó bem massa e olha o setup agora esquece tá agora tá um microfonezão e ainda tem esse tripézinho se caso eu queira fazer outra opção né se eu quiser abrir agora se eu quiser eu abro ele ó eu só coloco o microfone aqui em cima mas aqui fica muito mais style então que top olha só o detalhe de led olha só esse detalhe de led é muito bonito sério e aqui eu consigo trocar ó ó ó que massa top hein e é isso rapaziada antes testar qualidade vou mostrar a reação dos meus pais dos meus irmãos do meu irmão vendo o microfone instalado em cima da mesa fechou pode entrar menino e achou que não era isso não acho que não era isso não acho que era isso não achei que ia ser uma coisa mais simples e mais e aí é o microfone do dia a luz da lançoca e aí dá pra fazer lá agora acho que agora tá né olha ali atrás tem mais um detalhe de bebê ó tem rgb e é gamer e agora agora vou fazer bonita não massa já testou a colada o som vou testar agora e aí pai o que que achou ele e aí pai vai vai vem 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 o que achou o que achou que achou que eu acho aqui nossa aqui top mesmo isso aqui azul é rgb quer dizer o que rgb tem led caramba mesmo olha qualidade mesmo olha qualidade de gi agora tá sentindo cada laje em maiko maiko só não eu só não quero que você faça isso sim a família não há dívida sim e vai testar né vou testar o áudio E olha a qualidade do negócio, olha. Tudo bem feitinho, o material, tudo. Bonito, né? Tudo massa. Aí se eu quiser tirar isso aqui, só usar o microfone? Aí eu uso também. Legal? Gostei, gostei. Ah, eu quero tirar do meio. Entendeu? Isso aqui é um braço que eu consigo mexer pra você ver agora. Muito top, muito top. Devagarinho tá montando seu estúdio, né, Michael? Exatamente. Top ou não? Top. De 0 a 10? 10. Massa, né? Muito massa. Lindão. Então é isso, eu vou testar a qualidade do som agora. Então a partir de agora vocês vão estar ouvindo a qualidade do som em 3, 2, 1 e... E rapaziada, agora vocês estão ouvindo o áudio com o microfone, beleza? Então tipo assim, eu tava falando antes com o áudio do iPhone e agora eu tô falando com o áudio do microfone. Eu já fiz o teste, já escutei como é que fica com e sem microfone. Eu achei uma diferença absurda. Mas eu testei com o áudio do notebook. Eu não sei com o do iPhone porque o do iPhone também é bom. E aí eu vou testar na edição do vídeo, beleza? Se mudou ou não. Agora vocês estão ouvindo o áudio com o iPhone. Eu transferi agora. Agora vocês estão ouvindo com o áudio do iPhone. E agora eu vou transferir pro do microfone, ó. Agora vocês estão me ouvindo com o áudio do microfone. Vou ficar mudando várias vezes, ó. Agora eu tô falando com a do iPhone e agora eu tô falando com a do microfone. E aí vocês vão sentindo a diferença. Principalmente quem tá usando fone de ouvido que vai sentir a diferença do que eu tô falando. Que vai ver a qualidade de áudio, beleza? Agora eu vou transferir pro iPhone e vocês vão continuar deixando aí agora o like. Se inscrevendo no canal e vou transferir pro microfone agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal de novo. Comenta o que que você achou desse microfone que ficou absurdo de bonito aqui agora no meu cenário, ó. Ficou muito lindão. Então comenta aí embaixo o que que você achou. Deixa o like, se inscreve no canal. E agora, ó. Vamos gravar uma live, né, fi? Esquece. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.